O Felipe Melo, a gente falou aqui, né, deixou o clube e tal, vai pro Fluminense disputar a Copa Libertadores, jogador veterano, experiente, e ele falou sobre a Leila Pereira, falou sobre a torcida do Palmeiras, uma declaração polêmica nas últimas horas, que tomou conta aí de todo o Brasil, tomou conta das redes sociais, vamos acompanhar o que disse o Felipe Melo. Já estamos de volta no AM620 da Jovem Pan para o rádio. Em todo o Brasil estamos agora a declaração do Felipe Melo. Eu queria deixar aqui uma sugestão, né, levantar uma bola pra a próxima presidente do Palmeiras, né, que eu espero que ela vença, porque até agora, né, quem foi vitorioso no clube foi o Galiote. Exato. Ela não ganhou bosta nenhuma no clube. Agora ela vai virar vidaça. Agora ela vem como presidente, a gente espera como palmeirense que ela possa também ter a oportunidade de vencer também ali. Agora eu vou falar com você, ela como é uma pessoa que é uma presidente que parece que tá bem junto com a torcida, coloca a torcida do Palmeiras atrás do gol, coloca a mancha verde atrás do gol, atrás dos gols, que a pressão vai ser bem maior. Não deixa a mancha verde jogada lá na ponta direita, jogada lá não, sabe, porque é uma torcida que faz, que canta e vibra, que faz barulho o jogo todo. O exemplo tá aí na final do Uruguai. O exemplo tá na final em Montevideo, não deixa jogado lá não, bota atrás do gol ali pertinho, fazer pressão, ajudar, porque depois que a nossa torcida voltou, sabe como é que fez a diferença? Olha em Montevideo como é que eles fizeram a diferença. Como foi lá, porque tinha menos palmeirense. Tinha menos palmeirense, mas a torcida do Palmeiras, porque não é só mancha, né, tem a Tupi, tem a Box, né, então são vários torcedores. A torcida do Palmeiras deu uma aula de como é torcer. E isso que o Felipe Melo acabou falando, né, da torcida do Palmeiras, de ficar mais próxima ao campo, é uma das promessas de campanha da Leila Pereira, que promete o gol sul para a principal torcida organizada do clube. E ele falou aí também de um ponto mais sensível, né, disse que a Leila não conquistou nada. Aí é uma polêmica, né, tá todo mundo discutindo nas redes sociais essa questão, porque ela não era de fato a presidente, né, não tinha nenhum cargo administrativo. Mas, em compensação, por outro lado, entrava com dinheiro, né, fez várias contratações, um investimento pesado. Aliás, o Felipe Melo foi um dos primeiros jogadores a ser contratado já na era Leila Pereira, né, então ficou essa discussão, esse debate. O Felipe Melo, que está indo para o Fluminense disputar, como eu disse, a Copa Libertadores pelo Tricolor das Laranjeiras, se despediu do clube, um atleta que é ídolo do torcedor, e deu essa declaração, portanto, aí nas últimas horas. O Maurício Gagliotti se despediu dos funcionários, dos jogadores, da comissão técnica, de todo mundo que faz parte da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nós temos aí as imagens desse encontro e uma declaração bem legal de um cara que ficou no pé, ficou no ouvido do Gagliotti nos últimos tempos, o Abel Ferreira. Ele falou sobre o mandato do presidente Gagliotti. Eu costumo dizer algumas vezes que o maior risco na vida é não arriscar, e foi aquilo que ele fez. Eu falo mais da história que tivemos juntos, que vivemos juntos, nos últimos 13 meses, mais ou menos, onde de facto foi sempre um grande aliado, uma pessoa com uma liderança muito humana. Eu vejo muito no futuro, nas empresas, qualquer ela que seja, este tipo de liderança. Alguém que nunca deixou faltar nada, que era o seu treinador, que era os seus jogadores, que era os nossos funcionários. É verdade que eu fui um bocadinho rosmungão, porque queríamos reforçar em duas posições o elenco, mas outros valores maiores se levantaram, que foi o equilíbrio do clube, que nada faltasse aos nossos jogadores, que nada faltasse aos funcionários. Mais uma vez, a decisão arriscada que tomou. Mas a verdade é que no final, como disse, assumiu riscos e ganhou. Tá, e portanto, o Abel Ferreira falando do Maurício Gagliotti. A homenagem, obrigado, todos somos um, você que nos acompanha aqui por imagens. A cerimônia que reuniu também a família do presidente Maurício Gagliotti. E detalhe interessante, eu já tinha trazido essa informação lá na saída do ônibus do Palmeiras para a final da Copa Libertadores em Montevideo, mas como a promessa foi cumprida, é importante dar de novo aqui na programação da Jovem Pan. O Maurício Gagliotti prometeu um 14º salário para os funcionários e foi prometido. Todos aqueles que trabalham na academia de futebol receberam o 13º, que já é de lei, e agora o 14º em forma de agradecimento, como ocorreu também no ano passado, quando o Palmeiras derrotou o Santos no dia 30 de janeiro, aliás, foi esse ano ainda, porque a temporada 2020 invadiu 2021. Então, um gesto bem bacana do presidente. Como disse, o Abel Ferreira deixou de arriscar em alguns momentos para uma causa muito maior, que foi a proteção dos funcionários. Não demitiu ninguém durante a pandemia. Um gesto bem bacana mesmo de administração, de gestão humana, de fato. Então, parabéns ao presidente Maurício Gagliotti. Sucesso agora nas suas novas empreitadas. E chega a Leila Pereira, portanto, hoje tem a posse, e amanhã a primeira coletiva dela fala já com uma nova presidente do Palmeiras. Gabriel Dias.